Música 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 Se separado no Kuduru, mas só se separado com o fraco escudurista Me acorde no Facebook e solte-me o grito do escudurista Não ataque ninguém defende sempre que tu tentas mandar bife, W bando do Zidane defende Puto de tem que eu sou fraco, tu podes cantar longe da serpilha Quanto a casa de suéguia da mãe de Zidane tem pilha O que eu fosse que não concorda com o turista, só morro concorda, chaco, torma e tu concordas Eu sou a prova que o povo aprova, só já não falo de fogo, porque rimas contra o incêndio Até pode chamar bombeiro, tu podes grito até pegar fogo, diga ninguém de cima de tudo O turista apara em moda, tamo tamas ninguém tanto E nós não falamos de moda, não sou calado, maldada sou Vai cantar com a manhã do pânico, os putos estão ficando pãs Rimas feitas com a caneta vermelha, chama teu velho e a tua velha Ei, 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 ei É chato Melanes-eil-me por ambalar Vous vivem avec moi em macia, Brett 날ão, General Anakibab verde, naquele dia All vezes, mais je me encontrarer na minha vida, Administration do Bimocab Bonnie assume Melanes-eil-me por ambalar Vão se falar enquanto eu imita na minha vida, Brett dane-te, dónde crie ele arriende-me por ambalar Relaxe,——ior passar-me por ambalar Eu하기 em macia, Deck behavior Melanes-me por ambalar Eu sabia que isso Melanes-me por ambalar Eu sарищ May sneer, Melanes-me por ambalar Não há o bimô capoiba É me cabe maintenant vida Era laida a fechou que cronasse Nada pulou Tule la latte Tule dragar tu o volou E o voce fica pulou Pampoio Sopperfecto e numas fãs Pensado e numas gayres Tu estás esninha, onde algo barras Não se aboto em duas barras, quando o rambo não tem motivo Flores, mitos, negativo Sou o melhor do universo, composito, rimas, tipo, verso Puto escritama, dá bife, são passageiros na baúca Queres fazer frente comigo? Te levo, te meto na baúca Sip, 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 é menino malito O turista tão andar gás Nem falo do Kayongo, sou o primeiro concorrente Dá só bater com fio, ou foto de bater concorrente Tim, 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 tim Melani Furambala Meu Kuduruku e aí, vici a brenda, todo dia me encontro na via Rala todo bibo, que é boiço, nigga Melani Furambala Você fala enquanto tu imita, que esta é minha vida Brenda também tira, rala todo bibo, que é boiço, nigga Melani Furambala Melani Furambala Melani Furambala Melani Furambala Melani Furambala